E aí galera, decaplano para mais um vídeo do canal EXPLAYGO. Galera, no vídeo de hoje eu vou querer mostrar a quarta, eu acho que é a quarta, missão aqui da lista de jogos do evento, de fim de semana, da escola de aviação. Então, esse aqui é uma captura, vocês vão ter que... eu não sei onde eu vou ter que ficar, né? Mas eu acho que provavelmente eu vou ter que... eu tô na... na base militar, né? Não sei, eu vou ter que entregar um Bessna, né? Ou vai ser no Forte Zancudo ou no aeroporto lá de Los Santos. Então, vamos esperar a carregar aqui. É, vai ser no aeroporto de Los Santos, eu tô aqui no Forte Zancudo. Então, é só pegar o Bessna, né? E levar lá. Só isso, né? E não morrer pros outros places também. Só isso. Fora isso, é de boa. Lembrando, galera, mais uma vez, né? É... Se vocês terminarem essa lista de jogos, vocês vão ganhar um... uma mochila lá de paraquedas marota, né? Muito bolada mesmo. Então, terminei aí, galera. Vale a pena. Vale a pena ganhar a mochilinha lá. Vocês não vão conseguir aquela mochila nunca mais, né? Sem vocês nem se vendo. Então, vale a pena ganhar esses itens raros. Eu gosto bastante de posicionar isso. Não ganhei. Fiquei muito bolado quando ganhei aquele chapéuzinho lá do refrigerante na última vez que eu fiquei meio perdido no... Fiquei... É... Fiquei gravando vídeo de outra... de bug e de glitch e acabei perdendo aquele evento lá, né? Mas esse aqui eu não perdi, não. Esse aqui, quando eu fiquei sabendo, eu já... Eu já... Já fiz... Fiz a lista de jogos e... Consegui lá o paraquedas lá. A mochila do paraquedas, né? Aí eu tô fazendo aqui pela segunda vez pra mostrar pra vocês, né? Lá vem neguinho aqui. Aí... Aquele ali também... Deve tá indo entregar o jato lá na... O Besna lá na... Forte Zancudo, né? Eles têm que entregar... No Forte Zancudo e a gente tem que entregar aqui no... No aeroporto de Los Santos. Já tô chegando aqui, galera. Já tô bem perto. Espero que não aconteça nenhum imprevisto. Provavelmente vai acontecer. Tenho certeza que vai acontecer. Vai ter neguinho ali me esperando. Mas seja o que Deus quiser, eu vou lá na barbeiragem mesmo. Botar o trem de pouso aqui. Pousar lá... Barbeiramente. Ah, eu tô sendo o primeiro aqui a chegar, né? Espero que eu não seja o primeiro mole também. Vamos entregar lá. Pousa aqui, pousa aqui com toda a delicadeza. Só o BR consegue. Pousa, filho da mãe. Opa, ih, filho. Eu acho que eu vou morrer, velho. Mas vamos tentar lá, vamos tentar, vamos tentar com tudo. Entrega, entrega essa merda, entrega essa merda, entrega essa merda. Oi! Ai, meu, volta. Sai, filho, sai. Isso, draguei, draguei, draguei. Draguei, quero ver pra voltar agora sem morrer. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Morre, filho da mãe. Pô, o cara não morreu. Bateu, cara. Eu acho que foi eu, né? Vou pegar um Beshna aqui. Que esse cara também tem que entregar esse Beshna aqui. Então eu vou pegar aqui pra disputar mais a vida dele, né? Espero que eu não morra aqui. Se eu morrer, eu vou nascer lá no Forte do Zancudo. Espero que o viado... Não, não tem bazuca aqui, né? Então... Eu tô ferrado se eu não sair daqui agora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Uh, se ferraram, vou explodir esse jato aqui. É, pelo menos ter o meu companheiro de equipe e eu conseguimos entregar o Beshna lá e eles também conseguiram entregar lá no Forte do Zancudo. Então tá empatado aqui. Vamo ver se essa aqui a gente consegue ganhar, né? Que eu tô perdendo todos os eventos da lista de jogos. Tá foda aqui. Mas é o delay, galera. Tá? Eu vou botar sempre a culpa no dele. Cara, eu quando compra outra placa de captura eu vou botar a culpa em quem? É, mas beleza. O cara pegou o Buzzart e vai demorar um pouquinho pra ele chegar com aquilo lá no Forte do Zancudo. Eu vou pousar aqui, lá no Forte do Zancudo, tranquilamente, né? Tranquilamente. Do jeito BR de ser. Então vamo lá que já estamos chegando aqui. Opa! Gostei bastante desse jatinho aqui, galera. Gostei bastante mesmo. Ah, não esperava tanto assim dele não, mas ele parece ser bem... bem bom de controlar, né? Bem bom mesmo. Então vamo lá, vamo pousar aqui lindamente. Eu vou pousar não. Não, eu vou pular aqui. Seja que Deus quiser. Ah, já teve o nego da minha equipe morrendo ali. Vamo lá, vamo pousar lindamente aqui. Tomei aquele jato exploda. Pode dificultar mais a vida do povo lá. Cadê? Cadê um Bejna aqui? Opa! E esse tem que entregar aqui, galera. E pior que eu não tem nem um Bejna aqui. Tem um lá embaixo. Pega esse aqui mesmo. Vou tentar entregar lá porque... Ah, tem um aqui, ó. Tô vendo que... O povo aqui tá tudo aqui na... Os meus companheiros aqui tão todo... Tudo aqui no Forte Zancudo e não tem ninguém lá entregando. Só tem um maluco lá tentando entregar o Bejna lá. Enquanto os outros já entregaram mais um aqui mesmo. Então... Eu não sei não se a gente vai ganhar ainda. Pô, antes esse jato foi dar respawn. Ah, eu vou morrer. Ferrou. Ui... O que você achou isso? Eu morri. Também ontem o jato foi dar respawn. Lembrando, galera, que esses eventos aqui vocês só vão poder fazer aqui na lista de jogo. Mas com certeza vai ter neguinho aí que tem... Que essa captura aqui tem como fazer, né? É... Você montar essa captura aqui. Então vai ter nego aí fazendo essa captura aí. É só você dar uma pesquisada aí que vai ter... Pelo menos essa captura aqui tem como fazer. O jato ali tá sem asa? Sei lá. Vou pegar esse aqui e tentar entregar lá porque... Tá brabo isso aqui. Meu time tá lá no bando, né? E eu também. Vou sair por aqui não, senão eu vou morrer de novo. Eita. Vamo lá, vamo lá entregar isso aqui. Caraaaco! Ah tá. Vou pegar... Nossa, já tem nego ali tentando entregar de novo. O best, tá? Provavelmente vai entregar e vai... Vai dar ruim. Senão vai ser bom. Vamo lá. O jato é potente. Chega rápido. Tem dois companheiros meus lá. Já indo pra lá. Então... Se eu encontrar negrinho aqui eu vou dar de frente com eles e escudir o jato veio. Pra atrasar mais eles porque... Senão a gente vai morrer aqui. Senão a gente vai perder, né? Morrer não. Morrer não. Não tem problema. O problema é... Ah, já entregaram mais um. Empatou agora. Vamo lá. Estão contando comigo agora. Ai meu Deus. Cadê? Cadê? Ai caraca. Nossa. Você apagou. Nossa, eu matei o cara sem... Sem querer. Não sei nem o que eu fiz pra matar o cara, mas... Ele morreu de boa. Pelo menos não estragou meu jato. Não arranhou. Não arranhou a pintura. Então estamos chegando aqui, galera. Já no aeroporto. Lindamente aqui pra entregar. Já um neguinho ali cometeu suicídio. O outro matou ele. Lindamente aqui. Essa paisagem linda aqui. Vamos pousar aqui tranquilamente. Não, vou pousar aqui não. Vou pousar quando chegar lá. Eu vou voar abaixo. Que eu acho que vai ter neguinho aqui. Já sabia que ia ter neguinho aqui. Olha isso. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vai ferrar. Ferrou tudo. É. Não deu muito certo não, galera. Eu me ferrei aqui. Era realmente ter pousado. Eu vou nascer agora lá no fortzão cubo. Espero que não apareça a palavra perdedor na tela agora. Ah, eu sabia. Tá empatado aqui, galera. Ainda dá pra nós ganhar. Tem um best aqui. Vou pegar ele. Tá mal bagunça isso aqui. O cara vai me pegar daquele verde aí. Mais tranquilo. Vamos lá nesse aqui mesmo. Quero ver eu sair daqui. Eu gostei bastante daquele. Isso. Tira daí. Tira daí pra me sair. Não, não. Pra trás. Tira filho. Mas sai. Sai sem tua ajuda mesmo. Deu colar aqui de cima. Não. Não dá pra decolar assim. Olha, olha. Lindamente assim. Eita. Que piloto. Nossa. Meu Bernard já tá saindo fumacinha. Espero que chegue lá, né? Eu espero que chegue lá. O outro ali também. O gato dele deve tá mais rápido do que o meu. O meu já tá bravo aqui. E o tempo tá acabando, galera. Eu acho que vai dar empate. Se ninguém entregar. Tem um cara lá. Já lá pertinho. Se ele entregar. É. Já é. Deu empate. E lá lá. Ganhamos. Pelo menos ganhamos, cara. Ganhamos. Então, galera. Esse foi mais um vídeo, né? Não sei. Acho que já foi o quarto. Deu. Deu bastante RP. É. Já foi o quarto aí. Ou acho que foi o quarto da lista de jogos. Tô contando também. É. Então, galera. É. Ai. Ainda ganhei aposta. Tem que vir. Sempre perca as apostas. Então, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo. Dê o like. Deixe o. O favorito aí. Se inscrevam no canal. Curta lá. Nossa página no Facebook. O link vai tá na descrição. É isso aí, galera. Vou ficando aqui com mais um vídeo da lista de jogos. E valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.